Pessoal, quer conhecer o aplicativo da Sucs e ganhar dinheiro online através de um aplicativo? Corre no link da descrição e se cadastra lá pra você já começar ganhando. Bom, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no Fofoca TV News, né? O seu canal aí de informações e fofoca do mundo, notícias, as celebridades e muito mais. Vamos lá. Silvio Santos está na mira da justiça, tá? E vocês vão entender o porquê. Bom, a justiça, o Ministério da Justiça vai alterar a classificação indicativa do programa do Silvio Santos. Quem trouxe as informações foi o colunista Lauro Jardim, do Globo, tá? O que acontece? O programa do Silvio Santos recebeu uma advertência e não é mais recomendado para menores de 10 anos. Vigente desde 2008 para não recomendado para menores de 12 anos. Agora a classificação vai mudar para 10. O motivo é um novo monitoramento do programa, onde foram constatadas tendências de ato violento, agressão verbal, estigma de preconceito, linguagem chula, linguagem de conteúdo sexual, dentre outras coisas agravadas aí com relevância, como diz a portaria, né? Com frequência, relevância. Então agora vai ser reduzida aí a classificação indicativa ao que tudo indica pelas coisas que o Silvio anda falando no seu programa e você vai deixar para mim aqui nos comentários se você concorda com essa atitude do Ministério da Justiça. Quem quer ganhar dinheiro usando o celular, corre no link da descrição. Tchau! Tchau!